Agora sim a Storm atualizou, hein? Estamos na versão 4.5 oficial e o que que chegou de novo? Eu não sei, é verdade galera, eu não sei o que chegou de novo, então a gente vai ter que explorar a addon, só que pelo menos eu desbuguei galera, eu desbuguei e consegui escolher meu clã, ah, mas é sério que vai ficar esses blocos aqui, eu desbuguei e consegui escolher meu clã e meu clã, vocês sabem que é o Ryuga e, não, Ryuga não mano, falei errado, meu clã é o Uzumaki, e bom, quero mostrar pra vocês qual foi a biju que eu escolhi, era óbvio que eu ia escolher mano, Pô, só um Goku né galera, eu falei que eu escolhi só um Goku e eu escolhi só um Goku, bom, da última vez eu acabei morrendo pro Ine, tá ligado? Porque eu tentei farmar em off e o Ine simplesmente me matou, porém não tem problema pra mandar bem a real, o Ine me matou e eu consegui fazer esse Hine aqui, o Hinegan Supremo do Sasuke, depois eu vou tentar farmar mano, nos modos de Ryuga, por isso que eu tô com esse negócio aqui, e aqui normalmente eu acho que vai ser minha base, normalmente não né, mas aqui eu vou deixar como minha base, talvez eu consiga usar esse daqui, já não, não consigo usar, Melhor, perdi meu olho, ah não, não, não perdi não, eu não consigo usar ainda, porém galera, eu vou fazer missão, porque o meu menu desbugou, então eu consigo fazer missão, eu vou fazer o máximo de missão que eu conseguir, e tipo, depois eu vejo, tá ligado, o que que eu faço, Chacra Natural, ah tá, depois eu vejo o que que eu faço, mas eu quero tentar zerar o modo história, eu não sei se eu consigo zerar aqui, tipo, nesse vídeo, tá ligado, porque zerar o modo história não é fácil, bom, XP é ótimo, Mas eu vou tentar zerar o modo história, e zerando o modo história, família, é, o que que eu vou fazer, eu vou tentar farmar, mano, tipo, mano, pegar o máximo de coisas possíveis, e eu não tô ruim, até porque se eu souber jogar com esses meus olhos, ele é bom, tá ligado, eu só joguei minha cenoura fora, era meu único alimento, porque eu não peguei meu pão, tá ligado, mas tá, tá de boa galera, a gente releva, mano, a gente, a gente releva esses conceitos, releva nada, mano, Vai pegar esse daqui, velho, aí, consegui pegar, e peguei também essa espada com pilhagem, então joga fora esse daqui, quem me deu essa espada aqui foi o Lion, e o Lion não tá aqui hoje, então, bom, vamos continuar abrindo e ver se vem cap, velho, porque, mais cenoura, cenoura é boa, tem aqui cenoura, isso, aí, agora eu vou ter bastante alimento, galera, tá, mas tá bem safe, eu vou abrir as Lux, e eu não tô tão confiante com as Lux Blocks hoje, porque, bom, sei lá, mano, eu tô tendo tanto azar aqui nesse guerra que eu já desacreditei um pouco das Lux, velho, Mas eu quero pegar essa Ender Pérola, galera, pera, joga essa aqui fora, pronto, Ender Pérola, esse daqui vai ser bom pra eu fugir, porque agora eu virei o rato da fujão, tá ligado, eu virei o fujão, o Neto tem o furão e eu sou o fujão Ha, 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 muito engraçado Pronto, essa aqui joga fora, GG, agora eu coloco um Ender Chest aqui, e eu vou guardar os meus itens preciosos, e o que que seriam meus itens preciosos, galera? Bom, nada Mentira, vamos guardar esses meus chakras aqui, beleza, só pra abrir aqui um inventário, e também guardo esses dois aqui, e GG Tá, agora vamos pegar isso aqui pra ver meu elemento, né, mano, porque, bom, talvez eu libere mais coisas com meu elemento Eu não vejo a hora também de eu liberar o meu Shidori, tá ligado, vou fazer de tudo pra liberar o Shidori Eu não lembro bem, e galera, mano, comenta aqui, mano, como eu faço pra jogar Adam, véi, faz muito tempo que eu não jogo, cara, eu não jogo mais a Storm faz um ano, cara Então, por favor, galera, comentem, cara, eu preciso de comentários de vocês, me ajudem, tropa, me ajudem Mas, beleza, eu vou sair aqui dessa casa e vou farmar em outra casa, aí vocês vão falar, por que você tá farmando dentro de uma casa? Eu não sei, mano, eu entrei ali e falei, agora ali vai ser minha casa, e eu que comando, tá ligado? Eu mando e comando, então ali virou minha casa, e é simplesmente isso que aconteceu Beleza, e vamos pegar, então, aqui todos os drops aqui maravilhosos, e vamos sair jogando isso aqui fora Eu acho que eu vou fazer aqui dentro desse negócio de Uchiha mesmo, tá ligado? Fazer as missãozinhas aqui, eu acho que ninguém vem pra cá, então, bom, eu acho que é um ótimo lugar pra eu fazer minhas missões E eu vou fazer aqui na parte de cima, porque na parte de cima, aí literalmente não vem ninguém Uh, tem uma árvore, e eu queria saber o porquê tem uma árvore dentro de uma casa, tá? Mas, não tem problema, como eu falei, eu não me importo E eu quero só fazer meu modo história e ficar em paz numa boa, tá ligado? Quanto mais histórias eu fazer, melhor, mano, histórias não, né? Mas completar o meu modo história vai ser melhor Então vamos aqui, eu quero pelo menos chegar no Shippuden hoje, mano É, no Shippuden eu chego, mas na segunda parte, tá? Os abos, a Momote Mano, os abos, você não arruma nada comigo, mano Eu tô de renegança primo do Sasuke, cara Pô, se eu perder de renegança primo do Sasuke, o que é isso aqui? Hum, eu não sei o que é isso aqui, não Mas eu devo ter ganhado a espada dele? Acho que na próxima eu ganhei a espada dele Acho que na próxima eu ganhei a espada dele, velho Bom, tudo indica que é pra eu ganhar a espada dele na próxima Tá, o bom é que o menu não tá mais lagado, galera Então isso aqui já fecha bem perfeito pra mim Tá, ah, agora vai vir os abos, é muito difícil, galera A Haku aqui é de boa, tá ligado? Depois acho que vai ser só uma Haku, mano A Haku, tipo, ela é mais tranquila, mas agora os abos, galera Se ele acertar, ele vai dar dano Não, na real não tomei Cara, acho que eu já tô muito forte pra fazer o modo história, mano Pra mandar bem real Acho que foi bom então eu ter feito o modo bom antes de fazer o modo história Acho que isso daí me ajudou demais Por que veio o Myths? Por que veio o Toner, mano? Cara, que aleatório, velho Por que veio... Por que veio esse bicho aqui? Dois mil anos depois Cara, quando eu mato o Toner, mano, ele dropa um Tencent Gun, velho Acho que esse Tencent Gun pode ser útil pra alguma coisa Vou guardar o Tencent Gun aqui Cara, eu vou guardar o Tencent Gun Ele pode acabar sendo útil pra alguma coisa E é bom ter duas Crafting Table, né? Então eu vou aproveitar e vou ver os Craft, mano Foi muito bom ter duas Crafting Table Cara, eu quero saber pra que serve esse Tencent Gun Eu não sei se é um modo bom, mano Mas vamos ver aqui, ó É, tem... Ah, mano, que Tencent Gun Pô, é difícil Difícil pra caramba É difícil pra caramba Porque, mano, eu lembro Que é muito difícil fazer o Gordama, velho Eu lembro que é muito É, eu sabia, mano Nossa, tem que ter todos os bagunhos mais o Ming Yang, mano É Galera, é difícil? É difícil? É difícil? Bom, mas eu não vou me preocupar em fazer esse modo, não É um modo que pra mandar bem a real Eu não sinto vontade de ter, velho Eu só tenho que conseguir mais Chakra Natural Porque eu queria usar meu modo... Meu modo ali, né, mano Mas, bom Vamos pegar aqui Mais missões Missões 10 Nossa, já tô no... Caraca, mano Nem lembro quem é esse doido Mas eu acho que já é o Exame Chunin É, Exame Chunin, Floresta da... Nossa Eu tenho que derrotar o original Enquanto eu derrotar o original Ele vai ficar soltando clone, velho Meu Deus Pronto, aí Putz, meu Deus do céu, mano Caraca Pô, eu quero ver como vai ser o PVP, mano Pô Só que o Inê, mano Ele teve sorte no primeiro episódio Isso que vai ser o Tencent, mano Tá, mas não tem problema, não O Orochimaru Nossa, o Orochimaru É sério que você tá me dando esse efeito, velho Pronto, o Orochimaru Hum Chakra amaldiçoado Vou guardar Isso daqui serve pra fazer as marcas da maldições, galera Marca da maldição, mano Que? Calma aí Mano, como faz isso? Não sei, velho Bom Uma coisa que é legal pra fazer também Os negócios do Gai Sensei, mano Do oitavo portão Eu lembro que ele era muito forte, cara Eu não sei se ele ainda vai ser forte aqui nessa versão Mas eu lembro que ele era muito forte, tá? Agora vai ser esses ninjinhas aqui Que esses ninjinhas são bem pelas Falou pelas Falou pelas Falou pelas Cara, falando isso Eu já vou aproveitar e vou ver como faz isso daqui, galera Porque são os modos bem interessantes e fortes Vamos lá aqui Cadê o primeiro? Uh, chakra natural O primeiro Caraca, é muito fácil fazer É muito fácil fazer Caraca, galera É muito fácil fazer Mano, quando eu chegar no Shippur Eu já consigo fazer essa miséria, mano É muito fácil fazer Tá, cadê o meu menu? Menu Ah, não buga agora Aí, apareceu Ó, ia ficar muito magoado se bugasse, velho Cara, já vou terminar na data clássica, mano Vou terminar na data clássica Sasuke, para Por favor de me dar esse efeito Aí, GG Mano, eu só não sei Por que não tá pegando meu pegamento, velho Se esse pegamento era pra pegar Mas não tem problema não, mano Vamos lá São duas abas de Naruto clássico, né, mano? Pô, galera Tá, o esquema vai ser eu fazer Essas missões de Naruto clássica Eu vou acelerar o vídeo aí Porque vai ficar um vídeo muito chato Longo só você ficar fazendo isso Você vê que esse cenário Com esse faz de 20 minutos Então, mano Com certeza esse vídeo vai ter mais de 20 minutos Galera, eu acabei aqui o modo clássico E já logo começou a missão do Sasori, mano E eu parei de fazer Porque tá muito difícil Eu não consegui muitas coisas Eu consegui algumas E eu vou mostrar pra vocês Primeiro foi quase miss para quebrar Mas, bom Eu tô com isso daqui E eu já vou fazer o primeiro portão, galera Porque eu não quero perder o meu Renegar Supremo Talvez eu use ele Na real eu não sei o que eu vou fazer, galera Na real eu não sei o que eu vou fazer Mas tá, eu preciso disso E disso daqui, tá ligado? Bom, vamos fazer o primeiro Vamos ver Aí, fiz o primeiro Jogo isso aqui fora Pra fazer o segundo eu preciso do quê? Ah, apenas chakra natural, galera Eu acho que eu consigo dar dois upgrades, mano E bobear eu dou dois upgrades, ó Um aqui E terceiro Pronto Foi o que eu falei, galera Eu conseguiria dar dois upgrades, mano Foi um pouco difícil Mas, mano Isso aqui dá 184 de vida, galera Só que eu não sei o de força Quanto isso daqui vai dar Essa brincadeirinha Vamos jogar essa aqui fora também Vamos ver o quanto de força Eu vou ter com esse meu modo, mano Tira isso Tira É, mas eu tenho seus justos, galera Bom, vamos lá, então Um, dois, três e terceiro Ah, galera Quase não dá nada, véi E, bom Por algum motivo O meu sumiu Pô, galera O meu negócio sumiu, mano Fiz à toa Então, bom Vamos lá pra velha guarda, né Voltou Voltou Caraca Que bug Voltou Tá, vamos guardar, então Já que voltou Vamos guardar Guardei minha espada de pilhagem Guardei Putz Eu tô sem espada Vou ter que ir lá pegar minha outra espada, galera Caraca Talvez eu vou tentar me sobreviver Sabe com o quê? Com os jutsus Cadê o Shubaku Tensei? Calma Shira Tensei Shubaku Tensei Tá, vamos usar esse Vou guardar isso daqui também Guarda isso Guarda isso Tá, esse daqui Eu vou usar, galera Esse daqui pode ser bem importante Vamos guardar O que mais eu posso guardar, galera Hum Cara, eu acho que tá safe Assim, por enquanto, mano Tá safe Tá O que eu posso tirar daqui? A galera foi mal, mano Eu vou tirar esses bagulho aqui De encantamento Que não serve pra nada, velho Pronto, galera Aí se eu ver alguém Eu uso esses jutsus aqui Até eu ir lá e pegar minha espada, mano Nossa É, vai ser o esquema, velho Entender Por algum motivo Meu bicho foi de base Mas não tem problema não Só pegar e ativar ele Perfeito E vamos sair pra luta, mano Vamos sair pra batalha Vai ser o esquema Vai ser o esquema Tentar matar alguém Com o Shubaku Tensei Hum, os caras tão na ponte Já pensou que o maldade É chegar lá e matar os dois? Cara, eu acho que vai ser isso Que eu vou tentar fazer, velho Eu vou tentar chegar lá E levar os dois de base, mano Se eu conseguir, é GG Vou deixar os dois chegar perto Um do outro Olha o Chris aqui Olha o Lost Vai lá, Lost O que eu vou fazer? Bom É isso Itens voaram Beleza O Lost não foi Dá pra se fazer alguma coisa Pra derrotar o Lost Itens voaram, galera Mas aqui vai ser Um Guerra de Jutsu, mano Quem saber jogar Vai usar Jutsu, galera PVP é um caramba Vai ser Guerra de Jutsu Isso daqui Beleza Guerra de Jutsu, mano Só que eu não consegui pegar O bagulho do Crimson Vou ter que esperar ele reentrar Cara, ele não tinha nada De tão interessante assim Pra me dropar Mano O Lost tá aqui fazendo O Lost Tá no Guerra, Lost O Lost Eu vou te matar, mano O Lost Tu tá no Guerra, Lost Espera Beleza Para Poxi Para É Guerra, não? Eu achava que isso daqui Era um Guerra Ué Eu achava que isso daqui Era um Guerra, galera Por mim Isso daqui era um Guerra Bom Sabadura que basta, mano Beleza Peguei coisa pra caramba Pô, Lost Tu não vai matar sim, mano Tu não vai matar sim Pô, Lost Tu não vai matar sim, véi Tu não vai matar, mano Lost Tu não vai matar, Lost Tu não vai matar, mano Lost Tu não vai matar, Lost Toma O Lost não vai matar, mano Ele não entendeu Que ele não vai matar Desse jeito que ele tá, mano Isso daqui vai ser Um Guerra de Jutsus, véi Ele não vai matar Mano, vai pra longe Vai pra longe de novo meu Deus do céu Lógico tu não me dá dano vou brincar com ele ele não me dá dano é ó ele é pior que o irmão e ele não vai matar mano e não vai matar mano ele não entendeu isso aí ué ele não dá quase nada de dano ele não tá morrendo para o meu bagulho e tá bugado ele não tá morrendo para o chibaco tem que ser e ele deve tá muito bugado mano bom é bom guardar uma materiaça galera e se isso aqui é o mesmo é o mesmo então jogam fora não tem porque eu ficar com dois bom precisa fazer um mano precisa fazer um baú e lembrar de onde eu vou guardar mas eu preciso guardar alguns itens galera eu tô com muito recurso mano eu tô com muito recurso e eu preciso guardar esses recursos sabe onde eu vou na casa do Zutirra lá tá ligado onde eu tava treinando vou guardar lá mas recurso galera esqueci do detalhe de comprar espada tá ligado esqueci do detalhe de comprar espada mano e se muito do detalhe vou comprar uma espada aqui então é tudo com bagulho de ouro pode dano pode dano eu vou fazer fazer a cunai só de ter algo para bater e mano tem que dar aquele migué galera eu dei uma mentira tá ligado eu falei que eu tô bem mais fraco porque eu não tô com esse nível de fraqueza tá ligado tô bem mais forte do que eu falei para ele porém ele não precisa saber tá ligado ele não precisa saber no próximo episódio eu já vou tacipar ruxando no na minha biju tá ligado vocês lembram que eu guardei minha biju então no próximo episódio já vou tá ruxando na minha biju mano vocês não tá ligado no que eu vou fazer no próximo episódio talvez se vocês comentar se vocês quiser que eu faça em off eu já termine pelo menos o modo história tá ligado não modo história tá ligado mas chega até a metade do shippuden que eu faço em vídeo finalzinho lutando contra kaguya madara e etc tá ligado mas bom eu também tô pensando em ruxar em outro tutsuki porém mano que eu mais penso em ruxar agora é na minha biju que ela tem um jutsu muito bom e talvez depois eu comece a pensar para fazer o para fazer os negócios da curama a esse ouro e já tem um negócio de outro tutsuki para esse aqui para o tutsuki tão bom gg eu tenho que guardar isso cara o tutsuki e ouro mano muito gg galera só precisava só precisava achar o ender chest véi aí eu volto no bagulho do tihas mano bom ele vem com uma proposta de troca só que agora ele não quer trocar só que para mim galera pouco importa tá ligado porque mano essa daqui é nada de storm galera importante é sobre mesclar jutsus e usar jutsus bem ele pode estar com o modo mais forte porém mano um jutsu faz toda a diferença tá ligado faz literalmente toda a diferença e se eu ver ele mano eu vou espancar com o shibaku no tem sei tá ligado se eu ver ele vou literalmente só usar mano o jutsu é isso tá ligado porque bom vai ser de gente quem usa mais rápido eu não sei se ele vai morrer hit kill dependendo do modo que ele tá não sei qual modo ele tá mano porém vai dar um bom dano nele vai mano vai dar um bom dano aí galera achei esse bagulho de zutsu vou guardar o meu item já era tá ligado guardar meu bagulho já era mano ele não quer trocar bom azar é o dele eu ofereci ele não quis trocar o azar é o dele era guardei negócio de outro tutsuki bom galera gg mano nosso plano de ficar forte tá começando a dar certo e aí